Beleza? Meu nome é Karolins Lima, estou aqui na Academia Climatim, certo? Hoje a gente está ensinando o pessoal aqui, várias pessoas mudando as vidas e tal, fazendo várias coisas. E eu estou aqui hoje para estar ensinando para vocês um tutorialzinho de como está fazendo os seus primeiros movimentos com o enunciado. No último vídeo eu passei para vocês aqui as medidas, né? Do antebraço, a medida da palma da mão da corrente, que é o correto, né? Para você estar fazendo o enunciado, para iniciar os movimentos. Hoje a gente vai estar aqui para estar passando alguns movimentos rápidos, aqui básicos, para você estar aprendendo a girar. Os primeiros movimentos, da forma correta. Lembrando sempre de segurar a próxima corrente, adquirir esse hábito, para que quando você possa estar fazendo os malabares, né? Quando a gente for fazer isso aí, você já está sabendo. A não ser quando for ataque, aí você segura na ponta. Mas isso eu já falei no último vídeo. Então, vamos ver os meus movimentos lá. Segurando a ponta, galera. Aqui, ó. Primeiro braço direito. Girou. Bateu embaixo. Para trás. Bateu em cima, para cá. Sempre que você for girar aqui, ó. E for enverter o lado, é bom adquirir bem esse movimento aqui, ó. Adquirir bem, aprender bem a fazer. Quando você for bater aqui no braço, ó. Batei no tríceps. Embaixo. Não na axila. Batei no tríceps. Levanta o braço. Voltou. Para cá, mesma coisa. No tríceps. Olha onde é que bate aqui o cabo. E aí vai para frente. Então, ó. Embaixo. Levanta o cotovelo. Em cima. Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. Trava. Aí você perde. Certo? Vamos de novo. Para frente. Embaixo. Para trás. Em cima. Trava. Mais um movimento para vocês estarem aprendendo a fazer. E dominando bem esses três movimentos. A gente dá sequência nos próximos vídeos. Para frente. Certo? Para trás. Bateu em cima. Jogou para frente. De um lado e para o outro. Certo? Esse é o movimento aqui. Vou fazer devagar para vocês verem aqui. Lembrando sempre de estar virando a paula na mão. Para cima e para baixo. Certo? Aí você trava. Fechado? Mais uma vez aí. Para frente. Gira bem. Até você dominar bem esse movimento na sua lateral. Bateu embaixo. Voltou. Bateu aqui. Jogou para frente. Aí você fecha. Fechou? Então aqui galera. Rapidinho. Frente. Trás. Bateu. Frente. Travou. Beleza? Galera. Atenta aos próximos vídeos aí. Não se esqueça de ativar o sino aí para a próxima notificação. Breve mais vídeos aí também. Sobre o Muay Thai, Jiu Jitsu e o nosso forte treino de Cross Fight. Beleza galera? Deus abençoe a todos e até a próxima.